Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez a uma grande live, faz tempo que eu não apareço e hoje o assunto é importantíssimo, a participação, a presença, a viagem de um pastor numa das terras mais importantes do mundo, nos países mais importantes, que é o Vaticano. E para falar disso e da minha experiência, que eu já tive lá há 20 anos atrás, e para falar de uma experiência atual hoje, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que o meu amigo Pastor William para essa live. Fala, Pastor! E aí, Thomas, tudo bem? Você que está nos assistindo também, todos vocês, que privilégio, né? Depois de tanto tempo, eu longe aqui do canal do YouTube, estou voltando. Quero deixar um abraço, agora recebi agora o Alex, meu amigo lá do Rio de Janeiro, disse que está assistindo lá na televisão já, estava preparado. A Karine também já mandou mensagem. E todos vocês que estão assistindo agora, ou que vão assistir, ou depois desse vídeo que vai ser encaminhado, talvez, para o seu grupo aí da igreja, grupo do WhatsApp, na paróquia, onde você está assistindo, quaisquer rincão do nosso Brasil ou do mundo, que Deus te abençoe. Thomas, antes da gente começar, eu gostaria de a gente fazer uma oração. Eu sei que a gente tem o costume aqui de fazer uma live assim, e eu estou sentindo da gente começar com uma oração, pode ser? Se você sente, você faz, Pastor. Então, tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois roça é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, uma vez convidado à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, e com Cristo Jesus aqui, podemos dar início, porque vamos falar de um lugar que eu considero hoje um lugar muito importante para a fé de mais de um bilhão de pessoas. Thomas, olha só, eu fiquei um pouquinho distante da live, porque quando a gente começa a fazer live, a gente sofre muitas lutas. O diabo, ele não quer que a gente esteja aqui na frente dessa telinha falando do amor de Deus, ou falando da verdade, e principalmente uma jornada espiritual. Então, eu preferi durante esse tempo me recolher, estudar mais, confesso algumas frustrações, decepções, mas também foi um momento de recolhida para mim, de pensar. E essa viagem mexeu muito comigo e com a minha família, e por isso eu decidi voltar, e voltar falando um pouco dessa experiência, que daqui a pouco eu vou contar, e o porquê que fez com que eu mudasse. Só que uma das coisas que eu gostaria hoje de pedir para todos vocês que estão assistindo, esse canal, tanto o canal A Jornada, como o canal Teologia 21, que é o canal do Thomas, meu amigo, do Pastor Thomas, ele, por exemplo, tem mais de 5, 6 mil inscritos, os vídeos dele são 5 mil, os vídeos dele têm alcançado várias pessoas, e eu gostaria de pedir para esses dois canais. Primeiro, que se você ainda não se inscreveu no canal Teologia 21, você vai ver aqui embaixo a inscrição, a descrição, para que você vá lá, clique, curta, se inscreva no canal do Pastor Thomas, Teologia 21. E se você também quiser se inscrever aqui no canal A Jornada, você possa também aí só se inscrever. Se você está me assistindo pelo Teologia 21, você vai ver aí no link, clique lá, se inscreva, curte, compartilhe com seus amigos. E a segunda, e a mensagem talvez mais importante antes da gente começar essa live, O Thomas, ele é casado, tem filhas lindas, só que ele enfrentou uma luta esses dias, se você me permite dizer assim, Thomas. O Thomas viria aqui me visitar, passaria alguns meses aqui comigo nos Estados Unidos, mas infelizmente aconteceu uma situação de saúde para sua sogra, ela acabou indo para o hospital, ficou em coma, quase morreu, hoje está acamada, precisando, está voltando ainda alguns reflexos neurológicos, e ela está precisando de muita ajuda. Vocês sabem que aí no Brasil é muito difícil o contexto sociopolítico que nós vivemos financeiramente, e uma amiga da família, não foi nem a família, começou uma vaquinha para poder ajudar. O objetivo é alcançar 10 mil, já alcançaram 6 mil. Então, você que está nos assistindo, se você puder ajudar a sogra do Thomas, fazendo e participando, para que ela possa adquirir os medicamentos, os insumos para o seu cuidado de saúde, e também para ajudar com todo o tratamento, faça parte. Thomas, como que a gente pode ajudar a sua sogra? Explica aí para a gente, por favor. Olha, a Vaquinha foi uma amiga nossa, ela mora aí até nos Estados Unidos, que fez, começou, e o link está aqui embaixo também na descrição da Vaquinha. Tem lá também uma descrição de como fazer um Pix, para quem está no Brasil, às vezes é mais fácil fazer o Pix, ou pelo próprio site ali, ele tem as suas maneiras. Então, se você se sente assim, tocado, vai aqui embaixo, está escrito Vaquinha, você aperta lá, você vai cair direto na Vaquinha da minha sogra. E, assim, eu agradeço a ajuda de todos, tá? Já as orações te ajudam bastante, uma situação que realmente mudou todos os planos da minha vida, da minha família, sabe, né, como a gente estava aqui se planejando para uma mudança, e de repente tudo se trava, né? Mas Deus sabe qual é o melhor caminho para cada um, não é também, né? Se isso foi bom, foi ruim, e amanhã a gente descobre, tá? Que Deus abençoe, ela precisa muito de oração. Eu também queria já ressaltar que o William também falou sobre se inscrever no canal, também seria muito importante, se você que gosta das nossas mensagens, aqui eu vi o Templário falando, o William deu uma sumidinha, mas logo volta, o Templário falando aqui sobre Deus abençoe, pastor, sou católico, admiro muito o senhor, faz um favor para a gente, se você gosta dos nossos vídeos, agora já compartilha o vídeo para o teu grupo de WhatsApp, o Telegram não pode, aqui no Brasil foi meio que banido o Telegram, né? Então, mas teus amigos do WhatsApp, compartilha para eles, chama eles para verem para a live, dá curte no canal, tá? Dá o like, comenta bastante, que tudo isso ajuda o YouTube a distribuir mais essa live, uma live importante, especial, aí eu sei que, para os católicos muito atraentes, que a gente vai falar da nossa experiência, né? da Roma, no Vaticano, e não esquece então, dá o like, faz isso que é muito importante. Eu vou começar falando um pouco, William, da minha experiência, porque eu fui para o Vaticano, mas a situação foi totalmente diferente, o William foi já como pastor, formado, mestrado, atuando, e eu morava, alguns sabem aqui, que acompanham o canal, eu morava na Alemanha, eu fui missionário na Alemanha, antes de fazer o curso de Tologia, e quando eu decidi, de fato, voltar para o Brasil, fazer teologia, ser pastor, então eu falei, nossa, eu tenho que ir pelo menos e conhecer alguns pontos de referência, e o primeiro que eu tinha que ir para mim, era necessidade de conhecer, eu não podia pensar em voltar para o Brasil sem ter passado lá, é ir para Roma, conhecer o Vaticano, e ver também alguns outros marcos que tem ali perto, que nem as catacumbas, eu podia ir também, né? E eu fui com a cabeça de estudante, William, né? Assim, aquela pessoa que ainda nem conhece, eu não tinha um ano de adventista ainda, quando eu fui para lá, sabe? Era muito novo para mim, o mundo religioso, porque não era nem um pouco religioso, antes de me converter, tá? Então, para mim foi muito bacana, foi muito impactante, agora eu queria saber de você, William, como é que surgiu a oportunidade de você visitar o Vaticano, qual que era o objetivo da sua visita lá? Thomas, a minha admiração pelo Vaticano começa muito tempo atrás, né? Eu nasci em 76, e dois anos depois, São João Paulo II assumiu o papado, a cátedra de Pedro, e teve um papado muito longo, Foi um tempo muito longo, ele foi o... hoje são 266 papas na história, ele foi o 264, e ele veio falecer em 2005, em 1994, no dia 1º de maio, morreu Ayrton Senna, então naquele dia, à tarde, eu estava sentado, e eu falei, vou escrever uma carta para o Papa, e assim, e fui, procurei na internet, ainda aquela internet discada, demorada, consegui o endereço da cúria, né, romana, e enviei uma carta, dizendo, olha, meu nome é William, e gostaria muito de me conhecer um dia, né, e tal, e mandei essa carta, paguei lá uma fortuninha para mandar a carta, né, sabe, só que eu esperava que fosse receber algo, e passou um tempo, passou mais ou menos uns 3, 4 meses, eu não lembro ao certo, chegou uma carta, do Vaticano, na minha casa, lá no interior de São Paulo, e estava escrita, por um secretário, né, dizendo assim, olha, nós lemos a sua carta para o Santo Padre, ele te abençoa, na sua escolha, na sua vocação, te deseja a bênção, e tal, e eu guardei essa carta por muito tempo, eu queria colocar num quadro, acabei não colocando, depois se perdeu, então a minha primeira experiência foi uma admiração pelo Papa João Paulo II, aí eu queria saber tudo dele, entendeu, quando ele nasceu lá na Cracóvia, na Polônia, a história dele de estudar no seminário, praticamente escondido, porque era período de guerra, através dele, acabei conhecendo uma santa da Polônia também, né, Santa Faustina, e o Papa João Paulo II, ele era muito, assim, carismático, e isso me chamou a atenção, então, o que me levou a querer conhecer o Vaticano, foi a pessoa do Papa São João Paulo II, e aí passou-se o tempo, você sabe que entrou depois um grande teólogo, que foi o Ratzinger, e se tornou o Papa Bento XVI, talvez um dos grandes escritores da Cristologia, que a teologia já teve, tem a coleção dele sobre Jesus de Nazaré, não vi nada semelhante ou igual, a escrita desse Papa, muito intelectual, muito questão de doutrina, então também me admirei, comecei a ler algum material dele, a conhecer, e sempre fiquei com isso, mas como pastor, você fica pensando, o que eu vou fazer lá no Vaticano? Eu venho de uma cultura religiosa, como pastor, de uma denominação, que entende que o Vaticano é o lugar da besta, é o lugar das sete montanhas do Apocalipse, 13, 17, então no mesmo tempo que eu tinha aquele fascínio, aquele desejo de conhecer, eu também tinha esse background teológico protestante, combativo ao Vaticano, combativo ao Papa, como se o Papa fosse a besta, e aí a gente sabe, depois entrou o Bergoglio, o cardeal de Buenos Aires, se tornou o santo padre, e aí eu quis saber um pouco mais sobre essa questão do papado, sobre essa questão da cátedra, e a história do cristianismo, e esse ano, a minha filha deu de presente para mim a possibilidade de ir para Israel, ó pai, se eu vou para Israel, vou comprar sua passagem, e eu falei, então eu vou fazer o circuito ao contrário, em vez de começar em Israel, o início do cristianismo, e acabar em Roma, onde está enterrado Pedro e Paulo, até hoje, Pedro e Paulo, ele é muito importante na história teológica, tanto que os dois estão enterrados praticamente juntos, a igreja católica comemora no dia 29 de junho, a data de Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, no mesmo dia, você vê a importância desses dois discípulos para a história do cristianismo, então eu pensei assim, eu vou começar do final, eu vou para Roma, vou conhecer lá onde foi o martírio de Pedro, onde ele morreu, crucificado de cabeça para baixo, eu quero conhecer também onde Paulo foi preso, que é a prisão marmetina, depois eu vou passar em Malta, a ilha de Malta, onde Paulo sofreu o naufrágio, quando estava indo para Roma para ser julgado, e chega em Jerusalém, hoje eu não vou falar sobre Malta, nem Jerusalém, isso cabe para a gente fazer em uma outra live, vamos falar só sobre o Vaticano hoje, mas só resumindo a pergunta, a resposta então para você, foi o encanto que João Paulo II, através do seu carisma, mostrou para mim, e depois o desejo de conhecer a sede da maior igreja do cristianismo, e a história do cristianismo, a gente tropeça por ela em Roma e no Vaticano. Sim, e falando assim de Roma, quando eu fui para Roma, como eu falei, eu morava na Alemanha, a Alemanha é o oposto do Brasil quando a gente fala de organização, o que eu quero dizer com isso? Tem uma cena que meu pai descreve, e ela talvez seja a melhor cena para você entender como é que o alemão é, a mentalidade do alemão, havia um bêbado, numa rua, deserta, ele estava parado, debruçado, em cima de um posto, esses semáforos, apertando o botão para acender a luz verde para o pedestre passar. Esse é o nível alemão. Tudo certinho, bonitinho, tudo. Quando eu fui para Roma, eu fui muito impactado pela bagunça. Eu me senti no Brasil. Puxa, que coisa boa. Um dos percursos de ônibus, o pessoal falava, gesticulava, coisa que eu não via fazia anos na Alemanha. Eu moro há cinco anos na Alemanha. Eu não via isso na Alemanha. Isso me impactou bastante. Foi uma das coisas que mais me impactou em Roma. Claro que tem os monumentos, tudo isso, depois a gente vai falando mais tarde. Mas para você, William, quais foram as suas primeiras impressões ao chegar em Roma, ver o Vaticano? Como é que foi a sua recepção ali? São duas coisas para mim diferentes. É uma boa pergunta essa que você faz. Vaticano, para quem não sabe, é um país. É uma cidade-estado. Ele está em Roma, mas não é parte de Roma. Tanto que ele tem o seu próprio banco, tem o seu próprio correio, o seu próprio governo. Então, são dois países diferentes que convivem praticamente juntos ali. A minha experiência em Roma foi caótica, porque as ruas são pequenas. A gente está falando de uma cidade, como que eu posso dizer? Não só centenária, mas milenar. Então, ainda conserva-se o caos de uma cidade pequena que foi desenvolvendo, mas as ruas continuaram pequenas, os carros buzinando todo o tempo. Com todo respeito, eu digo aos italianos, mas os italianos, muitas vezes, com tanta pressa, buzinando para cima e para baixo, gritando, muita gente fumando, às vezes, não conseguia nem respirar direito em alguns lugares que a gente ia. Em contrapartida, mas a comida é maravilhosa, a padaria, o cafezinho italiano. Então, muito bom. O pessoal está me pedindo aqui, corrigindo, para eu olhar para a câmera. Então, deixa eu olhar para a câmera, olhar para vocês aí. Agora, o Vaticano, não. O Vaticano é extremamente organizado, seguro. Eu fiquei num hotel que o meu hotel, você atravessava a rua, já era a parede do Vaticano e bem onde é a casa do Papa. Tanto que a gente viu o carro do Papa entrando por ali. Então, eu fiquei muito próximo do Vaticano, hospedado próximo do Vaticano. Tanto que dava cinco minutos ali para a parte de São Pedro. Bem, bem rapidinho mesmo. A organização para entrar, por exemplo, na Basílica de São Pedro, tem muita segurança, entendeu? Não só da Guarda Suíça, mas da Polícia Italiana, do Exército. muito educado, né? Lá no Vaticano, o pessoal muito educado, muita explicação, muito ordeiro. O respeito, Thomas, pela igreja. As mulheres não podiam entrar de, sabe assim, blusinha, regata. Você tinha que cobrir o ombro, entendeu? Não podia entrar de shorts. Mostrando realmente um respeito, uma reverência por algo ali que é considerado sagrado. então eu tive as melhores impressões do Vaticano de ordem, de organização, de beleza nem se fala, né? Acho que um dos lugares mais belos da humanidade que eu conheci foi dentro dos museus do Vaticano, Capela Sistina, a Basílica de São Pedro. Eu não sei se você sabe um pouco como foi construída a Basílica de São Pedro, Thomas, mas a Basílica de São Pedro, olha só, no ano mais ou menos de 60, 67, houve o martírio de São Pedro, bem ali, onde hoje depois colocaram um obelístico que veio do Egito, quem olha lá tem um obelístico que foi pra lá, e quando Constantino se torna então cristão, ali no século IV, ele quer construir uma igreja, porque ali está a história da igreja, onde Pedro, quando foi ser martirizado e foi ser crucificado, ele não queria ser crucificado igual o mestre dele, ele pediu que fosse de cabeça pra baixo, então naquele local Constantino falou, não, precisamos construir uma igreja, e ele construiu ali a primeira Basílica consagrada a São Pedro, então aquela igreja antes era um lugar cheio de lodo, de barro, teve que aterrar, e foi construída a primeira igreja, só que depois passou-se o tempo, você sabe que os papas, antes eles tinham poderes territoriais que foi tomado, inclusive, eu acho que no século XVIII, o próprio genial, o general Berthier, como chama, Napoleão Bonaparte, queria invadir a França, pegou o Papa, levou o Papa preso, o Papa ficou sete anos lá, inclusive ele fez uma devastação no Museu do Vaticano, dos livros, dos arquivos, levou muita coisa para a França, e depois de sete anos, quando perdeu a guerra e o Papa pôde voltar, na realidade acabou não voltando, mas as coisas voltaram, muitas coisas não puderam voltar, ficava muito caro para trazer de volta, foram queimados, cartas antigas que foram servir para embrulhar pão, então assim, o que foi feito através de Napoleão Bonaparte foi uma tragédia com a riqueza da humanidade e da riqueza da igreja, então, mas depois de muitos séculos, começou-se a construir, então outra basílica que é essa basílica que nós temos hoje, que foi construída em cima da basílica que Constantino tinha feito, e é tão interessante que algumas pessoas disseram, não, mas será que realmente os ossos de São Pedro estão aí? E eles foram procurar lá os ossos de São Pedro e não acharam, mas aí numa salinha à parte estavam uns escritos na pedra e estava escrito assim, aqui está Pedro, São Pedro, e quando eles abriram, acharam os ossos, aí levaram para fazer pesquisa nos ossos, com carbono, com tudo, descobriram que era de um homem entre 60 e 70 anos da região de Tiberias, lá da região de Israel, do Oriente Médio, então, que possivelmente poderia ser realmente o apóstolo Pedro, até porque ele estava enrolado num avental puro, com fios de ouro que foi colocado sobre o corpo dele, e hoje, quando você vai lá, você pode descer na cripta, onde a maioria dos papas estão enterrados, inclusive tem os ossos ali de São Pedro, bem debaixo do altar dessa igreja nova que foi construída e que Michelangelo pintou e tantos outros artistas. É onde todos os papas estão, né, enterrados, eles são colocados ali, né? Quase todos, nesses 266 papas, a gente tem que lembrar que na história da igreja tiveram papas santos, papas assim, tementes a Deus, mas tiveram papas também sem vergonha, que foram escândalo para a igreja. Sabe aquela ideia de Jesus, que tem o trigo e tem o joio? Teve joio que foram papas, por exemplo, os bórgias. Os bórgias, na realidade, eles queriam só dinheiro, eles queriam poder, e todo mundo pensou que nesses dois mil anos essa igreja, quando entrasse um papa tão pecaminoso como esse, os bórgias, eu estou dizendo, e vários outros que aconteceram, achavam que a igreja ia acabar, mas está aí a igreja provando, que realmente, dois mil anos depois, ela continua firme, forte, apesar de todos os abalos, porque ela não está firmada no papa, ela está firmada em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar aqui uma boa vinda, o pessoal que está chegando aqui, muita gente falando, aqui, Deus abençoe esse canal do Reposto Esperança, tem aqui os templários, que eu já falei, eles apareceram aqui, aí tem umas perguntas aqui, que eu vou deixar para o final as perguntas, pessoal, estou marcando, vou deixar aqui para o final, aí tem aqui o Anton do Deserto, de Salve Maria Imaculada, tem vários textos aqui, ele falou que estava doido para ver o Senhor, novamente, a igreja católica pode ter muitos erros durante a sua história, mas fazer o quê? porque, olha, erro toda igreja tem, a nossa também tem bastante, não é, William? É, mas assim, se você pega o erro de uma igreja e vê que ela está de pé depois de dois mil anos, eu acho que teve mais afetos do que erro, não é? Sim, a Ellen também aqui está dando uma boa noite, ela está usando o celular da mãe dela, o nosso querido amigo Peter Martins está aqui, sempre presente, abraço, Peter, se quiser te põe aqui online, eu te mando aqui o link que você entra, hein? É isso aí, o Peter é fera, hein? Seria legal, né? Seria legal participar com a gente aí. Gostaria de dar uma sugestão muito inteligente. Aqui mais, o José, aqui Sérgio Franco, o Nelson, o Jô, tem muita gente aqui, tá bom, pessoal? E muito obrigado pela participação de vocês, vão comentando que isso ajuda bastante a live, ajuda bastante os dois canais, tanto o meu como o do William, né? Eu fico feliz aí com a ajuda de vocês, o Wendel, que é o nosso assistente, ele está olhando por fora aí, marcando as perguntas favoritas aí para a gente fazer depois. É, ele falou que está preparando as crianças nesse horário, é um horário infeliz. A gente vai marcar uma, a gente vai marcar uma. E eu não podia esquecer, rapidinho, aproveitar essa pausa aqui dos dois, se você não der o like, dá o like, pessoal. É importante para o canal, para os dois canais, se inscreve. Já que você está se inscrevendo, tem um sininho que aparece, aperta no sininho e marca todos, porque quando a gente fizer a live, você vai ser notificado e aí você vem rápido para cá. Se o assunto é interessado, se o assunto não é interessado, você também não é obrigado a vir, né? Mas pelo menos ser notificado, você pode vir depois. Fala. Vou confessar um pecado aqui para você, eu sei que estou realizando o ato de penitencia contigo, né? Mas eu estou meio vaidoso, rapaz. Eu não vejo a hora de chegar a mil inscritos aqui nesse canal A Jornada. É verdade. Se chegar a mil, aí eu continuo colocando mais vídeos. Agora, se parar também, aí eu só vou colocar quando tiver vontade. Vaidade, né? Vaidade, eu estava na luta dos cinco mil, agora chegou os cinco mil, galera, eu preciso dos seis mil. É isso aí. O Willian está buscando o primeiro mil dele, é o mais difícil, mas depois eu preciso dos meus seis mil, pessoal, então deixa aí se inscreve e aperta no sininho que é importante. Mas voltando aqui assim, tá? Calma aí, agora eu perdi o nosso roteiro aqui, tá? Isso. Quando eu estava indo para o Vaticano, eu fui conhecendo as pessoas, a gente também não vivia numa época de internet nem nada. Eu vou te dizer, por exemplo, o Pedro aqui está aqui, ele tem um monte de seguidores, essas coisas, né? Naquela época, eu jamais imaginaria poder um dia conversar com um cara como ele. Para mim, era muito distante essas coisas. E eu acabei não falando com ninguém ali. Ah, você é guia, né? Tem os guias que vão te orientando. Quando eu fui nas catacumbas, tinha um guia. Quando eu fui no Coliseu, tinha um guia. tinha uns guias, mas eu não falei com nenhuma autoridade, nada da igreja. E eu queria saber de você, William. Bem, eu vou falar uma coisa. Eu vi o João Paulo II, né? Ele era ainda o Papa Vivo, eu fui lá em 2004. Eu vi uma missa do Papa João Paulo II, né? Eu tive esse privilégio de ver o homem que inspirou o William, né? Foi um pouquinho antes da morte dele. Mas, assim, eu não tive importância de conversar com ninguém e nem procurei. Eu achava que isso era uma coisa muito distante para mim naquela época. E durante a sua visita, William, você teve a oportunidade de conversar com líderes católicos, conversar com alguém ali para ter uma lição, um bate-papo? Eu, porque, assim, lá no Vaticano, dentro da Basílica de São Pedro, acontecem várias missas ao mesmo tempo em alguns lugares lá dentro. Então, eu assisti ali duas missas, né? Participei de duas missas ali dentro para conhecer, para ver como que era. Queria ouvir a missa italiana. E, nesse momento, eu conversei, conversei com padres, conversei com... Tinha um bispo lá. Então, assim, fiz perguntas, né? Eu, quando fui para o Museu do Vaticano, a gente contratou um guia para poder explicar melhor. Mas conversei, sim. E, nessa conversa, sempre muito bem tratado, sempre muito bem recebido pelas pessoas. Claro, eu entendo que é um ambiente turístico, são milhões e milhões ali, e as pessoas estão com muita pressa. Mas, cada minutinho de conversa, você conseguia pegar uma coisinha, seja numa fila esperando. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu sou uma pessoa que admiro São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, em 1928, um padre espanhol. E eu... gosto muito do livro que ele escreveu, Caminhos, né? E ali ele fala muito sobre a nossa caminhada com Jesus. O maior interesse meu em conversar, por mais que seja importante, com bispo, um padre, algum católico lá, era realmente caminhar com o Cristo, o Senhor da igreja. E a gente tem um dia no Vaticano, às quartas-feiras, a gente não, a igreja católica tem, às quartas-feiras, algo chamado audiência papal. Onde você se inscreve, você... você pega um... como chama? Um ticket, um ingresso, para poder participar, para poder entrar, e você vai. E eu fui nessa quarta-feira, foi logo uma semana, o Papa tinha sido internado na semana anterior, com problemas pulmonares, e acabou tendo alta, celebrou a missa no domingo de Ramos lá, e logo em seguida teve audiência. esse dia eu fiquei sentado junto com um grupo de jovens, milhares de jovens, da Opus Dei, estavam tendo um encontro internacional em Roma, e eu fiquei do lado deles conversando o maior tempo até o Papa chegar. Falando nisso, tem um vídeo aí, será que dá para a gente soltar? Esse vídeo que vocês vão ver agora, o Papa passando, é um vídeo que eu fiz, eu estava com o meu celular, esse celular que eu estou olhando aqui agora, e aí o Papa Francisco então veio passando. eu fiquei bem perto da grade, então você vai ver ali a ótica que você está vendo, é a minha ótica, porque eu estava segurando, então você vai ver o mais perto que eu cheguei do Papa Francisco. A gente consegue... Vou pôr um vídeo aqui para você. Obrigado. Desculpa, desculpa. Olha, alguns vão dizer que não, mas o que houve foi o Papa virando a cara para o William. Ah, virou para o contrário, né? Bem na hora que você passou na sua frente. Ele virou para a direita, eu estava do lado esquerdo. Mas não tem problema, só aquela emoção de estar ali. Alguns vão falar assim, pastor, mas você é pastor, você emocionou ver o Papa, ué, por que não? Entendeu? Ó, você sabia que os Estados Unidos foi um país que teve muito relacionamento e na época do John Kennedy, muita gente, principalmente os governantes americanos, tinha medo que o John Kennedy, por ser católico, ia assumir a presidência. Então, todo mundo falou assim, ah, agora ele vai ficar fazendo tudo o que o Papa quer, o Papa vai influenciar os Estados Unidos. Tanto que a primeira vez que John Kennedy foi no Vaticano, ele não beijou o anel do Papa, só cumprimentou dando a mão para mostrar para a nação americana que ele estava lá politicamente. Só que, por incrível que pareça, não foi o John Kennedy que era católico, nem o Biden, agora que é católico, frequentador de uma paroca com padre jesuíta, que deu mais atenção e visibilidade ao Papa. Sabe quem foi? Foi George Bush, que era metodista, que se uniu ao Papa. Agora, muita gente critica, critica, mas a gente, às vezes, a gente é tão ignorante, sabe? Eu peço perdão agora centenas e milhares de católicos que muitas vezes não são compreendidos por nós protestantes. Mas se você olhar, por exemplo, lá no Vaticano, você sabia que lá no Vaticano tem laboratórios de ciência e muita gente diz que a igreja é inimiga da ciência e não é verdade? Você sabia que antes tinha um calendário juliano e que por causa de 11 dias, não sei se é 11 dias, 11 horas, talvez esteja errando, se alguém souber, corrija aí, estava dando errado e a igreja que corrigiu o calendário com o Papa Gregório. Então, se não fosse eles, hoje a gente estaria vivendo. Antes o ano começava, sabe quando? Março. Por isso que a gente chama 1º de Abril o dia da mentira. Foi a igreja católica que trouxe para o 1º de Janeiro. Se você vê, antigamente, os monges nos mosteiros que conservavam a questão educacional, os livros gregos, a filosofia, a descoberta, por exemplo, genética, lembra? Azão, Azinho, foi por um monge. Então, assim, a gente falar que a igreja nega a ciência, isso é uma mentira. Graças à igreja católica a gente tem Santa Casas hoje, hospitais, tem uma faculdade, universidades, inclusive. Universidade. Agora, tem o período da Inquisição que às vezes nós entendemos errado, mas eu acho que a gente tinha que estudar mais sobre isso. Mas graças à igreja católica, o movimento pró-vida contra o aborto, entendeu? A favor da vida, a grande bandeira que a igreja tem levantado aí, graças à luta da igreja, muitas crianças, e eu não sei se você sabe, mas o aborto, às vezes, tem o aborto que eles realizam com a criança já fora do útero, e aí corta com uma tesoura cirúrgica a cabeça da criança depois que nasceu. E a igreja está batendo contra isso. Tem uma lei agora, inclusive, no Brasil, foi aprovada uma lei por esse Superior Tribunal Federal com aprovação ao aborto. Então, graças a Deus que a igreja é pró-vida e tem batido nisso a igreja católica. A gente tem que... Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal há pouco tempo sobre um padre na Inglaterra que foi preso justamente por estar protestando. Porque na Inglaterra hoje você tem uma lei de bolsão de segurança. Então, você tem uma clínica de aborto a 150 metros em volta daquela clínica, você não pode se manifestar contra aborto nem nada disso. Tem que deixar a pessoa que tem de abortar em paz. E um padre foi lá orar, né? Mas na placa que ele estava orando, estava segurando, dizia assim, orando pelo direito de me expressar, de falar, né? De pensar, alguma coisa assim. e ele foi preso e o policial falou que o fato dele estar orando era ofensivo, inclusive de estar usando a roupa, a beca do padre, era ofensivo. Não podia estar ali. Então, é nesse mundo que a gente está e a Igreja Católica, reconhecendo aquele vídeo, é uma das que melhor lutam, né? Aqui no Brasil, a gente tem muita força no Congresso Nacional contra o aborto por causa também da Igreja Católica. Tem lá a bancada evangélica que a gente chama, mas é por causa da Igreja Católica que a gente ainda tem muita força nessa questão do pró-vida. O que eu fico triste, às vezes, é algumas manifestações de joios dentro da Igreja Católica que vai contra isso, né? Por exemplo, tem um rapaz aí no Brasil que é procurador, eu não sei se é procurador do Rio de Janeiro, o nome dele é Henrique, eu esqueci o sobrenome dele. Eu assisti um podcast dele podcast Ânima, eu não sei, não vou falar besteira aqui, mas esse procurador falou com tanta propriedade, ele era da Assembleia de Deus, os avós dele, para você ter uma ideia, é um dos pioneiros, fundador da Assembleia de Deus lá no Belém do Pará. E ele se converteu à fé católica, você tem que ver ele falando sobre o pró-vida. Tem um outro rapaz que é médico aí no Brasil, acho que chama Ítalo, aí tem a esposa dele, Sâmia, uma coisa assim, também ela falando sobre a questão do pró-vida. Então, louvado seja Deus por esses jovens, promotores, médicos, qualquer profissão dentro da Igreja Católica que não tem sucumbido a uma agenda progressista, esquerdista dentro da Igreja Católica. Mas, Jesus vai fazer com que esses jovens conservadores, canais de jovens, assim como o do Centro Dom Bosco, que vai vencer essa manifestação em movimentação contra a verdade. Fiquem firmes. O padre Geraldo Afonso diz assim, nesses tempos difíceis, todos os cristãos deverão, num movimento de respeito, darem as mãos e lutarem a favor do cristianismo. E é verdade, nesses tempos a gente tem que ignorar as diferenças que a gente tem, ainda porque nós somos um povo cristão como um todo. E na luta para o aborto, não existe ser católico, adventista, batista, metodista, é todos juntos nessa luta. São pautas que a gente tem que dar a mão, eu falo assim, como o sal da terra, quando Jesus fala assim, vós seis o sal da terra, a principal característica do sal era conservar, não era salgar, eles não usavam muito para salgar, para temperar, eles usavam para conservar alimento. E é nossa função como cristão até conservando aqui o alimento, tudo. Mas vamos seguir a nossa... Só vou falar uma coisa, vocês que são católicos que estão me assistindo, vocês sabem que eu sou pastor evangélico, Thomas também, por favor, não desista da igreja de vocês, não desista da fé de vocês, não é porque muitas pessoas têm se levantado para tentar derrubar os conservadores da igreja, os dogmas da igreja, bagunçar, que vocês vão deixar... Não, não desista da fé de vocês, permaneça, porque é graças a muito da igreja católica que muitas coisas não têm passado na lei, seja aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, que têm segurado realmente muita coisa ruim que o inimigo quer colocar no mundo. Não desista, fiquem firmes. William, mas voltando aqui à nossa pautinha, nossa viagem para Roma, Vaticano, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares lá em Roma. Eu fui nas Catacumbas, não sei se você teve a oportunidade de ir lá. Não fui. São quatro andares, eles só permitem turistas para dois, só quem é profissional da era pode descer nos dois últimos. A gente vai no Coliseu, fazer o quê? Tem que dar uma passadinha lá, numa pizzaria, mas também tem, claro, a Catedral Basílica de São Pedro. O que você olhou, para mim, impactou muito, acho que foi o Coliseu, agora vou dar um conselho para todo mundo para viajar para a Europa. Deixa Roma por último. Eu já falei com ele, eu estava falando com o Peter hoje ainda. Falei, cara, Roma me estragou o turismo de todos os outros lugares. Depois que você visita a Catedral de São Pedro, não tem mais igreja para você visitar. Você visitou a New York, cara. Eu fui para Paris depois ver a Catedral de Notre Dame, fiquei olhando naquilo e falei, cara, eu vim aqui para ver isso? Para mim, era decepcionante. Então, assim, deixa Roma por último se você não for fazer turismo na Europa, tá? Mas, assim, William, muitas coisas me impactaram. Eu vou falar que as Catacumbas, para mim, foi um dos lugares que mais me impactou, porque a gente vê a situação que os cristãos viviam numa época que eles tinham que viver escondidos de Roma. Antes de Constantino, o cristianismo ser assumido como uma religião oficial, o cristão era perseguido, era morto. E aquilo foi uma das coisas que mais me impactou. E para você, o que foi que te impactou muito ali? Bom, aquilo que eu falei, entrar na Basílica São Pedro, para mim, entendeu? e ver aquela grandiosidade, olhar do lado direito, logo que eu entrei a pietar, né? Maria segurando Jesus no colo, assim. Acho que tem foto aí, não tem? Eu não sei, mas, assim, eu tirei foto. Então, assim, aí, vocês estão vendo ao fundo, aí a minha família, né? Está aí a minha esposa, minha filha e o meu filho. Está faltando um filho aí. Tem outra foto? Aí eu acho que, aí não é a pietar. A gente tirou mais de 400 fotos. É muita foto, né? Você está vendo a Basílica São Pedro, você está vendo aí. Eu estou de frente ali. A pietar, aí. Então, assim, aí eu fiquei um tempo, não em si, pela imagem, pela arte, que é linda, é bela, mas o que ela representa, sabe? A gente foi em período de Páscoa, né? E quando você está numa jornada de fé e você vê Cristo representado dessa forma, a gente só quer sair dali e falar, não, eu preciso ser santo. Eu preciso viver minha santidade todos os dias, eu preciso me afastar daquilo que é mal, porque tudo que o meu mestre passou por mim, tudo que Jesus passou por mim, eu preciso dar o melhor. E depois, eu fui em Assis, na cidade de São Francisco. Quem que não conhece a oração de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu já contei tempos atrás que os meus avós moravam em Agudos. Agudos tem o maior seminário da América Latina funcionava um seminário menor dos frades menores, OFM, Ordem dos Frades Menores, não eram os capuchinhos. E os meus avós trabalhavam lá na fazenda, então eu conheci o seminário, conheci os frades desde pequeno e sempre ouvi falar de São Francisco, ouvia o hábito, agora entrar, sabe, ver lá a cruz de São Damião, ver a capelinha onde São Francisco ouviu, vai e reforma a minha igreja, o lugar onde ele morreu, os outros frades que começou com ele, a comunidade, enterrado ali junto. E a CIS é uma beleza, né, assim, a Igreja de Santa Clara, a Porciúncula, que é onde São Francisco tirou a roupa, né, ficou pelado na frente de todo mundo e disse que a partir daquele momento ele não dependia mais do seu pai terreno, mas só do seu pai celestial. então isso foi muito impactante para mim, sabe, aquilo que eu li um dia em livros, que eu conheci na história e agora eu estava olhando ali o local. Claro, a gente está numa viagem turista, turística, então, assim, o fórum, Palatino, Coliseu, Prisão Marmetina, a fonte de treve, né, Fontã de treve, jogar aquela moedinha, aquela fonte, a gente olha na foto, não tem a dimensão do que é aquilo lá, você estando ali. Não. Roma é aquilo que você falou, você vai em Roma, andou meio metro, você está tropeçando em uma igreja mais linda que a outra, você está tropeçando em lugares maravilhosos, é uma cidade, assim, que vale a pena, pelo menos, uma vez na vida você visitar. Não, tem que ser visitada, Roma tem que ser visitada, ela tem uma história muito grande, ela tem uma história muito bonita, ela é impactante, aquilo que eu falei, ela estragou todo o turismo para mim do resto da Europa, porque ela me impactou mais que o resto da Europa, então, assim, eu acho que, assim, não tem como alguém cristão, sabe, não ir para Roma, vale a pena conhecer Roma, indiferente da tua fé, se você, não precisa ser católico, a gente tem que aproveitar e ver que é a história, a história do cristianismo está lá em Roma também, está no Vaticano. o que eu não gostei, se você perguntar o que você gostou menos, talvez não é que não gostou, mas o que gostou menos, o castelo de Santo Anjo, o castelo de Santo Anjo é uma fortaleza ao lado do Vaticano e que tem um túnel secreto que sai do Vaticano que vai até lá, que o Papa Inocencio, inclusive, no período de guerra, ele foi escoltado pela guarda suíça, conseguiu escapar quando houve a invasão de Roma e as terras foram tomadas, e Roma perdeu tudo, foi por esse túnel que ele passou, eu não sei se dá 800 metros, então, eu não gostei muito dessa fortaleza, subi lá, estou um pouco gordinho, cansei bastante, não vi nada assim, você ouviu, a visão assim, do lado de cima é fantástica, é que você não subiu na cúpula, tá, da Catedral de São Pedro, eu subi, ali, perdido uns quilinhos, né, quilos, litros de água, não, assim, vale muito a pena porque você vê aquele mosaico todo lá em cima, de perto, né, todo com o lemontado, como aquilo foi trabalhoso, não é só questão de dinheiro, é muito trabalho, né, pra fazer aquela Catedral, é uma coisa muito bacana, muito rica de se ver. Foi muito gostosa essa viagem porque foi uma viagem em família, né, não foi só eu, foi minha esposa, meus três filhos, então, foi uma experiência religiosa em família, uma jornada em família, né, no mundo católico, no coração, no hardcore do católico, foi bem legal. Mas se você chegou agora, não se esquece de inscrever no canal, não esquece de dar o like, compartilha, manda nos teus grupos de WhatsApp, tudo isso ajuda bastante, eu, William, o William tá na missão de bater os mil inscritos e quem tá no meu canal e não conhece o canal do William, tem o link na descrição, aqui, você entra lá, e já pode se inscrever no canal do William, aperta o sininho também, a gente tá trabalhando sempre junto, bacana isso, não tem competitividade aqui no YouTube, nasceu pra todos o YouTube, que mais também tem de ir pra lembrar, claro, se inscreve, dá o like, compartilha isso aí, e vamos seguindo aí pra nossa pauta. Quando eu fui pra Roma, é... o que diz aqui? Eu não tinha um ano de Adventista, essa que é a verdade, né, eu era bem... tá travado, o William tá funcionando, tá... Eu tô aqui. Ah, tá aí, a tela parece que tá um pouquinho travada aí. Pessoal, uma outra coisa assim, a internet nos Estados Unidos não vale nada, viu, gente? Aqui no Brasil é muito melhor, tá? Então, se um dia você for pros Estados Unidos, pergunta se tem internet da Claro, da Vivo lá, porque a dos americanos fica que nem a do William, fica travadinha aí. Então, como é, a telecom, assim, isso aí tudo não presta, tá bom? Quando eu fui pra Roma, assim, eu não sabia direito nem o que era o Adventismo, essa bem é a verdade, eu tinha pouco tempo de Adventismo, né? Eu vou dizer que tinha pouco tempo de Cristianismo, eu não me considerava nem cristão antes de me tornar Adventista. Por outro lado, você conhece bem os Adventistas, os Católicos, você pergunta o que eu queria fazer pra você, é como é que os Adventistas os Católicos enxergam a importância da religião na sua vida, ali, na experiência que você teve em Roma? Eu, pra mim, eu vou falar um pouco depois, como eu fiquei impactado pela fé católica, tá? Mas eu gostaria de você, que tá com a memória mais fresca aí, o que que você achou, como é que te impactou Roma em relação à fé, que se vê a fé dos Adventistas, a fé dos Católicos, como é que você enxerga essa diferença hoje? Eu vou falar primeiro o que cada um pensa, e depois eu vou falar a minha experiência dentro disso. O Adventismo, por se considerar uma igreja oriunda, fruto do nascimento depois da Reforma Protestante, como um movimento do tempo do fim, pra pregação das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, então a Igreja Adventista, ela se denomina como a Igreja do Livro. Nós somos a Igreja do Livro, a Igreja das Escrituras, da Bíblia, né? Então, toda a nossa liturgia, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, ela passa por um conceito judaico-cristão dentro das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Tanto que a gente guarda o sábado, do sétimo dia, a gente não come carne impura, né? De acordo com Levíticos 11. Então, assim, as regras bíblicas acabam norteando a nossa liturgia diária de vida. Por isso que eu digo que o Adventista, ele não simplesmente tem uma religião, ele tem um estilo de vida. Eu não sou, mas a gente tem um grande número de pessoas que são vegetarianas por causa da mensagem da Igreja Adventista. Então, se tornar Adventista é você ter um estilo de vida. Aquilo que você come, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, ela envolve a sua santidade no aspecto mais global. nós não temos sacramentos, nós temos duas ordenanças só, que é a ceia, não é santa ceia, é ceia, que envolve o lava-pés, junto com a entrega dos emblemas simbólicos pão e suco, de uva, e nós temos o batismo, que é o símbolo da morte para o pecado e ressurreição em Cristo por uma nova vida. Então, isso define um pouco como Adventista. Então, nós temos o livro e nós temos as duas ordenanças e os conselhos, no caso, de Eli White para o povo do tempo do fim. Na Igreja Católica, já muda um pouco. Eles têm os sacramentos. O que é o sacramento? É um ato de trazer você para mais próximo de Deus. E aqui eu acho muito bonito isso. Vou te dar um exemplo. A gente já tratou isso em tempos passados. o ato penitencial, que é o ato de confissão, de você confessar os seus pecados e ali você, no final, o padre fala, olha, vai e não peques mais. Então, esse exame de consciência, você tem o sacramento, por exemplo, da Eucaristia, a Eucaristia, Jesus vivo, ressuscitado, transsubstanciado ali na presença da hóstia, não é simplesmente um símbolo. no momento que você entra na igreja você vê lá no Sacrário, a hóstia, todo o católico entende, Jesus está ali. E tem também, por exemplo, o sacramento da ordem, que envolve o diaconato, o presbiterato, o bispo. Então, são pessoas que foram separadas, escolhidas para o ministério específico. Tem o sacramento que a gente fala, mas é o sacramento do matrimônio. São sete sacramentos que a igreja dá oportunidade para que o membro fiel possa chegar mais perto de Deus e na sua santificação. Tem a Bíblia? Claro que tem. Toda missa é baseada na Bíblia. Se você for ler lá, se você pega um livro de Scott Hahn, As Bodas do Cordeiro, ele era um estudioso do livro de Apocalipse, e ele defende, neste livro, a missa toda no livro do Apocalipse. Então, se a gente falar que o católico não lê a Bíblia, a gente está sendo ignorante. Algumas pessoas podem não ler a Bíblia, mas o ritual da missa é todo bíblico. Todo bíblico. Então, eu não posso dizer que a igreja católica não é o povo do livro, mas qual é o entendimento diferente do adventista para o católico? O adventista entende que a Bíblia é a palavra de Deus e é o que define a nossa regra de fé. A igreja católica entende que tem a tradição, tem o magistério e as escrituras, os três juntos definem. Então, eles não são somente o povo do livro, porque até entende que foram eles, através dos concílios, que definiram o cânone do Novo Testamento. Então, determinada essa diferença de pensamentos, aí eu respondo. O que me ajudou a ir lá? me ajudou a entender um pouco mais o que são os sacramentos, me ajudou a entender um pouco mais a iconografia que muitas vezes nós protestantes acusamos como adoração a imagens e aquilo lá nada mais é do que lembranças de pessoas queridas para os católicos que aqui viveram e que eles acreditam assim. Então, me fez mais tolerante entender mais a teologia que a Igreja Católica, se eu for falar aqui em duas horas, não vai ser um milésimo do que tudo que a Igreja é. Toda a riqueza que a Igreja tem, não estou falando de riqueza material, mas dogmática, loutrinária, tradição. Então, eu aprendi muito lá e espero que os católicos também aprendam com o meu respeito pela Igreja Católica, talvez entender um pouco quando eu digo que eu guardo o sábado, às vezes as pessoas falam assim, é, mas o domingo, e aí muitas vezes vem criticando, mas elas nunca leram um livro, por exemplo, para entender o porquê que eu guardo o sábado. Elas leem só livros de objeções contra o sábado, mas nunca leram um livro de alguém que guarda o sábado. Então, eu acho que os católicos poderiam aprender isso também. Assim como eu estou aprendendo muito do catolicismo, entrando, estudando, absorvendo, eu acho que algumas pessoas poderiam também olhar o nosso lado, na nossa ótica, e poder talvez entender como que a gente vê, porque às vezes a gente está falando coisas completamente diferentes com o mesmo assunto. É porque a gente não tem a empatia, a gente tem que sair da simpatia, a gente tem que entrar na empatia, que é o ato de entender como... O Padre Geraldo Afonso, ele coloca até assim, quando os cristãos se guerreiam entre si, uns procurando derrubarem os outros, temos um péssimo testemunho de verdadeiros seguidores de Jesus. Essa live hoje constrói e edifica. E eu vou falar aqui... Muito obrigado, muito obrigado, Padre Geraldo. Passando para o próximo ponto, tá? Porque quando eu fiz o canal Teologia 21, a minha ideia era ter um diálogo entre denominações, entre fés, diferentes. E teologicamente falando, a gente tem muitas diferenças com as demais denominações, e todas as denominações têm diferenças entre si. Mas parece que quando a gente fala, que nem você falou do sábado, parece que eu estou ofendendo quem guarda o domingo. E às vezes não é esse o ponto. O ponto é, eu estou explicando por que eu guardo o sábado. Houve os motivos, eu acho que vale a pena o argumento. Olha, eu acho que o argumento não está bom por causa disso, daquilo, né? Então, acaba se perdendo. Mas houve o argumento. E se tiver algum outro contra o argumento, vai. E busca entender a cabeça da pessoa. Por exemplo, eu estou aprendendo muito com os católicos na seguinte questão. Às vezes eu queria argumentar com o católico usando aquilo que o William falou. A gente tem o livro da Bíblia, o povo do livro, então a gente quer usar só a Bíblia. E depois eu fui ver que o católico não é só a Bíblia, tem tradição também, tem magistério. E eu tenho que pesquisar em outras fontes, além, se eu quiser apresentar um argumento bom para um católico. não adianta só pegar a Bíblia porque só a Bíblia e se não responde todo o escopo que o catolicismo tem. E o canal Teologia 21 surgiu para isso, para um diálogo teológico. Então, se você gosta de ouvir o diferente, se você gosta de ouvir aquilo que... Às vezes você não concorda, mas o que é falado, o que é com respeito, se inscreve aqui no canal, se inscreve no do William, que ele também explica isso muito bem. Agora, assim, William, você acredita que é possível haver um diálogo frutífero entre as diferentes religiões, mesmo que elas tenham diferenças teológicas tão grandes como o adventismo do catolicismo, como é que isso pode ser alcançado, esse diálogo, né? Jesus, na última oração dele, antes de ir para a crucifixão, em São João, capítulo 17, no verso 21, ele diz assim, para que todos sejam um. Então, a oração final de Jesus é pedindo a unidade. A gente só vai conseguir ser unidos se a gente quebrar o nosso orgulho, o nosso preconceito, porque nós somos preconceituosos. Por exemplo, eu faço parte de uma instituição, sou pastor de uma instituição que critica muito o catolicismo, que ataca muito o catolicismo, entendeu? E quando a gente só tem voz para atacar, muitas vezes a gente não tem ouvido para ouvir aquilo que está sendo dito. Por exemplo, algumas pessoas me viram lá em Roma, no Vaticano, eu postando alguma foto no meu Facebook, minhas fotos, minha viagem de férias com a minha família, com o dinheiro que a minha filha pagou a passagem e alguns me criticando, assim, olha, pastor, você acha certo postar foto com imagens da igreja católica e tal? E falou assim, ah, amigo, eu estou de férias, a férias é minha, o problema é meu. Eu cheguei num ponto, com a idade que eu tenho, que eu tenho que fazer por mim. Se a minha denominação não vai fazer, mas eu entendo por Deus que eu tenho que dar ouvido ao outro e respeitar e fazer, eu vou fazer. Se a minha igreja entender que eu já não sirvo mais por causa dessa postura, eu não posso fazer nada. Mas esse é o caminho do Cristo, o caminho da integração, das mãos dadas, da união. Claro que eu entendo que vai haver diferenças doutrinárias, mas a pergunta é, até quando a gente vai ficar buscando as diferenças e não as semelhanças e aquilo que nos une? O maior problema é que a gente não está olhando aquilo que nos une. A gente se diz cristãos porque acreditamos em Jesus como Deus, mas a gente se odeia. Muitas vezes o maior problema para nós não é o budismo, não é o islamismo, não. O maior problema para nós é a outra denominação religiosa. Isso é dos dois lados, Thomas. Quando eu vejo as pessoas falando de Lutero, eles metem o pau em Lutero, ah, Lutero, aquele doido, aquele não sei o quê. Enquanto os católicos continuam com esse discurso também raivoso. Eu quero falar só fazer uma ressalva aqui. Não adianta falar mal do Lutero ou de qualquer outro cristão protestante porque a fé nossa não é baseada no Lutero. Se Lutero foi o pior cara do mundo ou não, não altera nada o que eu penso sobre o protestantismo. Vai alterar o que eu penso sobre ele como pessoa, mas não altera porque o que o William entende como teologia, aquilo que eu entendo como teologia, não tem base em Lutero. tem base na Bíblia, mas continua o William. Então, eu acho assim, é possível, Toma. É um trabalho de formiguinha, sim. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convenceria o coração do homem do pecado, do juízo e da justiça. Se a gente não tiver o Espírito Santo individual, a gente não vai respeitar. Entendeu? A gente não vai respeitar o outro, nem dentro de casa. então, a gente precisa às vezes calar mais, ouvir mais e amar mais. Por exemplo, tem alguns amigos que estão me assistindo aqui. Por exemplo, tem o Nelson, que é lá de Minas Gerais. Recentemente perdeu o pai dele, sinto muito por isso. Tem a Karine, tem o Alex. Tem pessoas que acabam me assistindo naquele vídeo que eu fiz com você e a gente acabou pegando uma amizade. Então, às vezes, eu coloco assim, tá vendo? É difícil. Eu tento conversar com o padre, ele não quer me atender aqui. Eles percebem essa minha angústia. E eles estão lá sempre tentando. Tem o Joaquim lá do norte. Eles dizem, não, fica firme aí. Não, eu vou te falar até uma coisa assim, já que você tocou nesse assunto, eu quero falar assim, muita gente perguntou, mas por que você não chamou o padre para conversar sobre isso? Eu tento. Eu tento. O Gerson, não sei se ele está online, ele já me deu contato de padre também, eu tento, mas às vezes eu não consigo que ele venha num certo horário, nada. Então, às vezes a gente tenta, mas é complicado, ele não sabe disso. Eu acho que é fácil. Eu, o padre Geraldo aqui participando conosco, isso é uma benção. Depois eu recebi de um padre que é doutor em psicologia, um e-mail, ele conseguiu meu e-mail, escreveu, e que legal, sabe, esse diálogo. Tem dois, o padre Douglas, que a gente se tornou amigo, o padre Jefferson, aí do Brasil. Então, a gente se comunica, então isso é legal, esse diálogo. Quem que é diferente disso é o diabo. O diabo que é isso. Deus não. Deus quer que a gente esteja junto para que todos sejam um. Essa é a vontade de Jesus. Um só pastor, um só rebanho. Isso. E um só pastor, um só rebanho, uma só inscrição, um só like. Compartilha pessoal. Dois, né? A gente está com dois canais aí, tem que ser dois. Dois canais. Sai de um, vai no outro, abre as duas abas, deixa um no nudo, assiste nos dois. Tem alguma pergunta aí dos colegas que estão nos assistindo aí? Eu estou marcando algumas aqui, vou deixar para o final. Tá. Tá? Já tenho quatro aqui marcadas. E se você tiver a pergunta, escreve a pergunta, porque na live é mais fácil responder. Depois você fica escrevendo ali, daí complica, e por isso é importante apertar o sininho, porque daí você pega na live, pergunta e a gente responde na hora. É mais fácil para a gente aqui, tá? William, não tem como não ficar impactado, eu já falei muitas vezes, como aqui para mim foi impressionante o Vaticano, pela riqueza, pela arte, quando a gente está andando para ir para a Capela Sistina, a gente passa por corredores, tudo pintado, dourado, na própria Capela Sistina, a Capela Sistina, inclusive, foi um lugar que eu tive que me esconder um pouco, porque minha esposa estava tirando foto com flash, aí veio o segurança, olha, não pode usar flash, e já falando para ela, não pode usar flash, ela, tá bom, tá bom, ela foi lá, mexeu na câmera, virou para cima, outro flash, eu falei, meu Deus, eu estou saindo daqui, senão eu vou ser preso, agora nem foto mais pode tirar, eu tirei, eu tirei, eu tirei uma escondidinha também lá, porque eu queria ver a imagem, do Deus criador, com o dedo de Adão, fica bem no pé, assim, na Capela Sistina, e eu queria tirar uma foto do túmulo do vento 16, então, lá também não pode, mas eu tirei, estou confessando aqui, meu pecado, eu tirei várias fotos, eu não sabia, eu sabia que não podia com flash, o guarda veio lá, chamar a atenção da gente, esses brasileiros fazendo turismo, são os piores, né, é tudo farofeiro, faz de qualquer jeito, um dos lugares que me impactou muito, agora eu quero, deixa eu ver aqui, que eu quero pôr uma foto aqui, né, das que me impactou bastante, eu não sei se vocês conhecem, aqui, essa igreja, é a Basílica de São João de Latrão, não sei se você chegou a ir lá nela, essa aqui é a famosa escadaria, que a Santa Helena, que era mãe de Constantino, ela teria ido até Jerusalém, trouxe de Jerusalém, e foi a escadaria onde Jesus, ele foi condenado por pontífice Pilatos, lá em cima da escadaria, Pilatos estaria ali, então, vou deixar aqui a foto menor para a gente, poder aparecer, então, nessa escadaria, ali Jesus foi condenado por Pilatos, e uma das coisas que me impactou muito, porque, a cena é impactante, na foto já tem, você vê bastante pessoas de joelho, essa escada, para quem está vendo, você não pode subir nela a pé, você só pode subir ajoelhado, e as pessoas vão subindo, em cada degrau, fazendo uma prece, uma reza, uma oração, sobe mais um degrauzinho, a escada, ela hoje está toda com uma madeira em cima, não existe mais o mármore, você não tem contato com o mármore ali, porque o mármore, se eu não me engano, foi em 2019, que eles tiraram a madeira para renovar, fazia 300 anos que não se fazia isso, aí quando tiraram, viram que estava com cal, assim, comido o mármore mesmo, de tanto que as pessoas peregrinavam para lá, e lá em cima da escadaria, no final, tinha um acrílico, na época que eu fui, não sei se você chegou a ver isso, lá mais de perto, tinha um acrílico, nesse acrílico, você vê uma manchinha lá, onde supostamente seria uma gota do sangue de Cristo, e as pessoas vão lá, tocam em cima daquele acrílico, algumas dão beijo ali, oram sobre aquilo, e por mais que eu não concorde com a fé católica, por mais que eu não concorde, isso me mostrou como é que a fé de uma pessoa é muito grande, é impressionante o que uma pessoa faz para se dedicar a Deus, ela é marcante, essa experiência do catolicismo, ela é muito marcante, eu não sei se eu teria, ah, vou subir uma escada de joelhos aqui para fazer isso, é que para mim não cabe na minha cabeça, Deus está pedindo isso, mas me mostra uma coisa, e às vezes a gente, como de outras denominações, pensa diferente, a religião do outro não é brincadeira, a fé do outro é muito séria, não importa que ela não seja a mesma fé que a tua, isso é o menos importante, isso é o menos importante, ela é séria, e então, assim, William, queria dizer para você assim, o que você espera que os ouvintes desse bate-papo possam aprender com a experiência que você teve no Vaticano, que mensagem que você gostaria de transmitir, deixar para eles? Primeiro que essa questão da fé católica, ela, a gente não pode colocar numa caixinha e dizer, essa é a fé católica, porque tem muitas práticas que as pessoas fazem, que a igreja nunca pediu, são elas que fazem, de repente subir 365 degraus da igreja da Penha, a igreja nunca colocou isso como dogma, como doutrina, isso acaba sendo um movimento particular da fé das pessoas, então a gente tem que identificar fé popular de fé doutrinária, porque tem muitas coisas que a igreja não ensinou e que as pessoas acabam fazendo, entendeu? Que as pessoas acabam praticando, e que a igreja não vê nenhum problema a pessoa fazer isso, então a igreja fala, não, você quer fazer, faça, mas a gente não está pedindo que você faça isso, tá? Então, dentro desse contexto, o que eu queria falar, e volto a repetir aquilo que eu falei, o Vaticano, ele é uma representação de 1.1 bilhão de seres humanos espalhado por todos os países, todos os continentes, por todo o planeta Terra, ela tem mais de 2 mil anos de história, ela carrega sobre seus ombros a responsabilidade espiritual desse bilhão de pessoas que eu acabei de falar. Então, lá na sua paróquia, no interior, lá na sua paróquia, lá na sua matriz, lá naquela capelinha, lá naquele oratório, não são igrejas separadas, todas elas estão ligadas ao Vaticano, uma só igreja, espalhada pelo mundo. Então, o conselho que eu digo para vocês católicos, que vocês se unam, independente do carisma de cada movimento, seja focolares, seja da obra, do Opus Dei, seja os carismos baixos, seja no movimento, vocês se unam em torno do credo apostólico. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso sem outro, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, se una, nasceu da Virgem Maria, se una em torno do credo, porque é isso que faz vocês serem uma igreja una. Às vezes a gente fala assim, a igreja é santa e pecadora. Não, não é. A igreja é santa. Ela não é pecadora. Deus jamais aceitará o pecado na sua igreja. Ele aceita os pecadores, para que venham até ela, respondam à graça e se santifiquem a todos os dias. Essa é a minha mensagem, que eu deixo aos meus colegas. Se unem. Se unem na fé, em torno do credo apostólico. Amém. Estou lendo aqui algumas coisas, e eu selecionei aqui algumas perguntas. Se você tiver pergunta, vai fazendo. Eu, William, agora vamos chegar nessa parte de responder as perguntas. Acabando elas, a gente encerra a live, que já está com uma hora e 15 minutos, William. Olha só. Você está mais cedo ainda, não é? Eu vou começar aqui com uma pergunta bem simples. Aqui foi feita para você. Por que o pastor William foi ao Vaticano? Por que eu fui? É. Resposta curta e grossa agora. Porque eu fiquei admirado pelo Papa João Paulo II, na época que ele era Papa, e eu tive o sonho de conhecer onde ele morava e onde era a igreja dele. Aqui tem uma pergunta, não sei se você sabe responder ela, William. Se tem pastores em Roma, se tem... E como é que é o ministério por lá? Eu vou falar pela minha experiência aqui. Na época que eu estava na Alemanha, a gente tinha fundado... Ah, como é que chama? Agora esqueci o nome. Mas é uma comunidade de igrejas de fala portuguesa, de imigrantes, né? Na Europa. Você tem Portugal ali, mas fora de Portugal você tem muitas outras igrejas de fala portuguesa. Inclusive tinha uma igreja adventista de brasileiros em Roma, é bem grande na época. A gente fala assim, para os padrões da Europa, porque se não me engano, eram 200 membros ali em Roma. Aí, para os Estados Unidos, 200 membros, o que que é, William? Olha, 200 membros é uma igreja grande, uma igreja média, né, até. Aqui no Estado... Claro, tem as megas churches aqui, mas uma igreja de 200 membros é uma igreja considerada uma igreja média, grande. Sim. E o ministério, eu vou falar, não é só para os adventistas, de maneira geral, na Europa, o cristianismo, ele vem cada dia, mas perdendo membros. Ele não tem crescido. Todas as igrejas, tá? Todas as igrejas. Todas as igrejas. A igreja católica está minguando lá com 5, 6 pessoas também. Eu fui na... Como eu disse, eu estava na Alemanha, a Alemanha chegou a ter 250 mil adventistas, hoje tem menos de 40 mil. A igreja mais forte da Itália, a igreja é chamada Valdense. Inclusive, a igreja adventista, se você conhecer um pouco a história da igreja adventista, a gente fala muito sobre os valdenses, né? Sim. No período ali da medieval, que eles mantiveram a verdade. Mas tem sim igrejas evangélicas, tem bastante pastores, algumas igrejas têm florescido ali, na Itália, mas são poucas, porque a Europa hoje, ela está descristianizada. A Europa está muito hoje pós-moderna e dizendo não à religião. Mas aquilo que a gente falou, o senhor da igreja sempre vai soprar o seu santo espírito. Então, eu conheço dois pastores que estão trabalhando lá, estão fazendo um trabalho de excelência, e não tem problema nenhum com a questão do Vaticano, nada. A igreja adventista também, nós estamos em quase o mundo todo, nós somos uma igreja mundial, e a igreja tem entrado em vários lugares com evangelismo e tem feito sucesso. Claro, não com o número de pessoas, porque o número de pessoas não denomina sucesso de igreja. Mas o que que denomina sucesso? Pelo menos se uma, duas pessoas aceitou ou mudou de vida, já valeu, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, diz a Bíblia. Vamos seguir, então, aqui para a pergunta, a outra é aqui do Alan Silva, ele pergunta, vocês conhecem o padre Luiz Toró? Ele é da Venezuela, ele conhece muito sobre a Bíblia e faz debate com pastores, mas respeita a igreja evangélica e os evangélicos. Eu já assisti uns três vídeos dele, eu não conheço, nunca conversei nada com ele. Conheço o padre Toro, ele vive de debates, ele vive de debates, eu assisti uns dois, três debates, mas eu não curto debate, eu curto diálogo, debate eu não curto não. Acho que debate, ah, eu ganhei, o outro perdeu, quem é que perdeu? É que tem uma... É que para mim debate tem uma coisa assim, na minha cabeça, debate é para dar no joelho e continuar chutando o cara no chão, em argumentos. e isso eu não curto, eu acho que o mundo que a gente vive não precisa mais disso. Eu sou mais da tua opinião, eu sou de algo, se você põe o teu ponto, eu põe o meu ponto, qual é a tua base para isso, eu põe qual é a minha base para isso. Recentemente, no canal Teologia, não, Dois Dedos de Teologia, o pastor Iago Martins, ele fez isso com o pastor Rodrigo Silva, não sei se você chegou a ver. Ele falou porque aquela passagem do crucificado na cruz, se é hoje, qual é a melhor tradução para aquela passagem? Se eu te digo que hoje estarás comigo no Reino de Amanhã, ou eu te digo hoje estarás comigo no Reino de Amanhã, onde vai a vírgula ali. Então, o Iago foi lá, deu os pontos de vista dele e no canal dele mesmo, ele mandou um vídeo para ele e ele postou um vídeo dando a versão dos adventistas. Então, não teve um debate, uma troca, uma ofensa, um diálogo. Eu acho bacana de ser feito. Vamos seguir aqui, outra pergunta aqui. Eu quero mandar um abraço para o João De Boni, João De Boni, lá do Rio Grande do Sul, gerente de banco, advogado, formado, foi ancião da Igreja Adventista e hoje um fiel católico. Aqui o Templar diz, a Bíblia foi compilada por volta dos anos 400. Se só a Sagrada Escritura é a única fonte de conhecimento para a salvação, como é que ficam os cristãos dos primeiros séculos? É, bem, você sabe que as escrituras não foram compiladas só no quarto, no quinto século, como colocou aí. As escrituras, de acordo com Timóteo 3, é toda, é o Antigo Testamento. Então, a gente não pode considerar o Antigo Testamento. Então, a Bíblia que Jesus lia não era o Novo Testamento, era o Antigo Testamento. Esses dias na missa, você sabe, acho que foi dois dias, três dias atrás, está se lendo agora Atos dos Apóstolos na missa. Você sabe que fala sobre os discípulos de Emmaus, quando Jesus aparece para ele, fala que Jesus começa a discorrer Moisés, todos os profetas. Então, é o Antigo Testamento que os primeiros cristãos liam. E segunda coisa, que eu acho que você, como católico, deve saber, eles tinham a didaquê, que era o catecismo dos primeiros cristãos. Então, esse argumento para combater a sola escritura dos evangélicos é aquilo que a gente acabou de falar, é querer entrar num debate sem sentido. Então, nós, eu e o Toma, já concordamos com as Sagradas Escrituras, tradição e magistério. Se quiser ficar voltando toda hora só na Sagrada Escritura, a gente vai ter que chamar um pastor que defende a sola escritura, que não é mais nós. A diferença para nós sobre o magistério e o que diferencia para a gente é que a gente entende que existe na igreja, mesmo na igreja Adventista, e como todo mundo que eu falei, eles concordam, existe a Bíblia, existe o magistério, existe tradição. Entre todos, para a gente dar a força, aquilo que dá a grande base para todos os outros e diz que todos os outros estão certo e errado é a Escritura. Então, por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é a coluna da verdade, ela não é a verdade, ela é a coluna, ela sustenta a verdade, ela não diz o que é verdade, ela não fala isso vale, isso não vale, ela é o que mantém a verdade, e a gente tem que a verdade é a Bíblia. Sabe, os pilares são os mesmos, mas a força na proporção de cada um é bem diferente. O nosso irmão templário aí, que escreveu isso, isso é uma boa questão, até um dia se a gente puder falar sobre isso, mas assim, muitas pessoas me perguntam, pastor, mas eu estou vendo que você fala bem da igreja católica, gosta da igreja católica, por que você não é católico? Talvez essa seja a grande pergunta para algum de vocês, por que eu não estou na igreja católica? Teve um que fez isso aqui, aqui, calma aí, calma aí, calma aí, essa pergunta estava separada aqui da Yolanda Pontes, pastor Will, conhecendo a igreja como o senhor conhece, não sente vontade de ser católico? Porque a igreja católica é muito linda, quanto mais se conhece, mais se apaixona. Você tem razão, Yolanda, a igreja católica com a história, com a liturgia, com os sacramentos, isso é muito lindo. A minha dificuldade é uma só, entendeu? Eu, antes de ser adventista, eu conheci a verdade do sábado na igreja adventista, isso me impactou muito, e até hoje, nenhum católico me trouxe algum argumento que fez com que eu entendesse que houve uma mudança do sábado para o domínio. Todos os argumentos que vieram foram ad homine, foram argumentos, ou seja, se eu aceitar a sucessão apostólica, o magistério, aí eu tenho que automaticamente aceitar o domingo. E para eu aceitar o domingo, eu tenho que automaticamente aceitar a sucessão apostólica em Pedro. A minha dificuldade é uma só, é o sábado, entendeu? Eu vejo na Bíblia o sábado, eu vejo no Antigo Testamento, eu vejo no Novo Testamento, então o sábado para mim é um sinal de Deus, de acordo com o Ezequiel. Então, está aí a resposta, por que eu não sou católico? Porque eu acredito no sábado como um dia separado para a santificação, para a guarda, e não consigo ver, não consigo ver mesmo, me perdoem, mas nenhuma mudança para o domingo. Até se você pegar o magistério da igreja através do catecismo, lá está assim, guardar domingos e festas, que você tem que ir no domingo na missa, você tem que comungar, e ali diz assim que você não deve fazer as coisas que são desnecessárias, e vocês colocam como terceiro mandamento. Então, eu entendo isso, eu entendo a questão da ressurreição, que Cristo ressuscitou no domingo, eu entendo que a igreja, agora, para diferenciar do judaísmo, coloca esse dia, eu entendo toda a defesa de vocês, mas nenhuma defesa católica fez sentido biblicamente falando de uma mudança do sábado para o domingo. Então, por isso que eu sou adventista, porque a igreja adventista com relação ao sábado, hoje, hoje, ela me dá esse, esse, como que eu posso dizer, esse ponto de que parece que eu estou realmente fazendo e obedecendo aquilo que Deus quer com relação à guarda do sábado. Mas é só isso, o resto eu respeito muito, admiro, tenho um carinho muito grande. Quem sabe, nessa jornada, eu possa entender um dia diferente, pegar alguém que me explique de forma diferente, mas só Deus sabe, né? Reze por mim. Mas, e é um ponto que eu gosto de falar também, é que assim, se eu não achasse que, doutrinariamente, a igreja adventista está certa, eu sairia dela, tá? e eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Se eu vejo que outro lugar tem uma luz maior, eu vou para esse outro lugar que tenha luz maior, eu não tenho problema com isso, levar minha família para isso, nada, eu não sou adventista porque eu nasci adventista, me tornei adventista, e se tiver luz maior em outro lugar, eu vou para esse lugar onde eu acredito que tenha luz maior, eu acho que esse é o ponto do William também, né? Enquanto a gente entender que tem uma verdade aqui que não consegue encaixar em outra, né? Se a gente tiver. Tem uma pergunta aqui que acho que o William vai responder mais também do Alan Silva, que é, vocês acreditam nas aparições da Nossa Senhora? Olha, eu nunca estudei isso, eu nunca fui atrás disso, eu nunca corri atrás, então, assim, qualquer coisa que eu falasse aqui seria apenas mera opinião, mera opinião. Eu também, eu não tenho o que falar sobre isso, porque eu acredito no que as pessoas disseram, então, se elas disseram que apareceu, se a igreja disse que apareceu, eu acredito, eu nunca vi, nunca fui atrás, é igual os milagres eucarísticos, eu nunca vi, mas eu acredito que aconteceu lá em Lanciano, em outros lugares, eu acredito, mas assim, eu nunca estudei sobre isso, nunca fui atrás disso, e com todo o respeito, isso me chamou a atenção, na minha jornada, a minha jornada, ela buscava outras coisas, isso viria como um pacote, assim, e com muito respeito, eu trato essa situação, dizendo que se a pessoa diz, se a igreja diz, eu acredito. É, não tenho muito o que falar sobre isso também, não, porque eu não corri atrás, a pessoa disse que viu, não viu, também não quero entrar nessa questão. É porque se a gente entrar, a gente vai estar falando que a pessoa mentiu, e quem somos nós para julgarmos as pessoas? É que para você entender que nós, como Adventistas, nós temos uma crença que nós não acreditamos vida após a morte, nós acreditamos que quando a pessoa morre, ela fica na sepultura, entendeu? Então, para acreditar na aparição de Nossa Senhora, a gente tinha que acreditar o quê? Na assunção de Nossa Senhora. Então, você entende que uma coisa puxa a outra? Então, é uma resposta difícil para a gente, a gente não tem uma resposta para dar. Tem essa coisa até da, como a gente fala, de pedir intervenção de Maria para Cristo, para nós não funciona justamente por causa disso, para não criar em vida após-morte, né? Então, a gente não tem como morar por um santo que eu sei que nem vivo está, né? Mas isso é um ponto de vista, uma cosmovisão adventista. Agora, você pega um católico, por exemplo, fervoroso, que, por exemplo, ele acredita em Santa Terezinha, aí ele faz lá uma novena para Santa Terezinha. Lá no final, ele recebe uma rosa, né? Santa Terezinha providencia a intercessão dos santos. Eu acho isso lindo. Então, se você acredita, continue firme nisso. Agora, perguntar para dois pastores isso, é... não sei, eu não sei te dizer, tá? Ó, o Templário falou que não fez aquela pergunta para ofender nem nada disso, afrontar nem nada, apenas para entender o ponto de vista, ele diz que tem um, que o primo dele é pastor adventista aí nos Estados Unidos, William. Pergunta, quem que é o primo dele? Diz aí quem é o primo, a gente conhece um monte de pastores adventistas nos Estados Unidos, né? Ele colocou o nome de Templário, eu tive em Malta, né? Eu tive nas igrejas lá que o Templário, inclusive, tá lá o grão-mestre ainda, tá lá o túmulo dele, todos os símbolos Templários, bem legal. Ele ia gostar muito de conhecer Malta. Aqui não tem fiéis adventistas, não? Só tem católicos? Tem dois aqui, ué, que tá falando aqui. Dois? Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. tudo isso começou num vídeo que eu fiz com o William, despretencioso, no início do canal. A maioria de vocês devem conhecer esse filme, que é Protestantes Virando Católicos. A gente imaginou, quantas visualizações você imaginou que é daquilo lá, William? Minha esposa, eu, você, uns 30 no máximo, se a gente pagasse para alguém, desse uma Coca-Cola. Por aí, né? É que a gente imaginava, você não vai dar nada. De repente, deu 100 mil. E, na minha cabeça, aquele vídeo, era, ó, tá com 124 mil views, esse vídeo. E, na minha cabeça, aquele vídeo, a gente fez como uma crítica a nós, protestantes. É, não foi para a Igreja Católica, foi a gente criticando a nossa Igreja. A gente se criticando, falou, pô, a gente tá perdendo o membro do catolicismo. Era essa a nossa cabeça. E todo católico, ao assistir esse vídeo, entende, olha, dois adventistas defendendo a Igreja Católica. E aí, veio um monte de católicos para o canal. Teve até um que falou, ah, Thomas, você fala de católico porque, Davi, a maioria dos meus inscritos são católicos, eu não tenho muito o que fazer. Eu falo de católico porque, assim, eu tô estudando a Igreja, eu amo essa questão da Igreja Católica, que eu confesso aqui publicamente, respeito demais. Então, eu gosto, eu gosto. Então, é por isso, né? Não tem... É aquilo que eu falei, se quiser curtir, curte. Eu falei, quero chegar a mil. Talvez você tá me assistindo entre os dois, que ainda vai. William, William, olha de que o Templar é parente. Vê aí, vê aí. Eu não vi. Você não consegue ver na tela? Pastor Jefferson Santos que mora em Ohio. Você é católico? O Jefferson Santos é meu pastor auxiliar aqui na minha igreja. Tá indo embora pro Canadá agora. Vai ser pastor lá em Toronto. O Jefferson é meu pastor auxiliar e trabalha comigo aqui na minha igreja. Ele e a Dai. É... Vamos ver para outras perguntas aqui. Enquanto isso, eu vou... Vou vendo aqui... Aí tem uma... Depois eu pausco. Vamos ver as perguntas. O Alex Pereira deixou o que ele perguntou aqui. Ele só falou e eu marquei o que foi. Nunca estive em Roma, mas sempre penso nos primeiros cristãos. Fico imaginado a fé daqueles que foram sacrificados nos espetáculos do Coliseu. Percebo que a minha fé é pequena. Gente, eu vou falar assim, olha, não é questão de peregrinação ou não. Se você um dia tiver oportunidade, situação financeira boa, vá conhecer Roma. Não importa se você é católico ou não, vá conhecer Roma. Vê a situação dos primeiros cristãos, que nem eu fui lá ver as catacumbas, ver a situação que eles passaram, é muito marcante. E sim, a nossa fé perto daqueles caras parece que é muito pequena. Eu não tenho um leão rogindo. A gente fica à conclusão do Alex aí, nós não somos nada, né? Imagina uma mãe com a criança no peito e um leão comendo a criança na frente dela. Nega a fé. Ela falou, não vou negar, não vou negar Jesus. Não. E foi o testemunho dessas pessoas morrendo no Coliseu, em outras arenas, de não negar a fé mesmo diante de um leão, é que transformou o cristianismo no que é o cristianismo hoje. Sim, com certeza. então bacana isso aí. Outra aqui, deixa eu ver, deixa eu desmarcando aqui uma. Aqui o Wesley pergunta, as imagens lhes incomodam? Pois toda a história da igreja é cercada de ícones. O Vaticano tem várias estátuas representando os heróis da fé. Eu vou falar por mim, depois o William fala por ele. As imagens, particularmente, não me incomodam. É só a maneira como é que eu trataria as imagens. Uma obra de arte, alguma coisa, mas não me remete a nada. Não sei como é que para o William isso. Já me incomodou muito, eu já acho que era idolatria, entendeu? Já vi pessoas tirando a imagem da casa e levando para mim quando se convertia. Saía do caso de solicita, olha, pastor, estou tirando essa imagem, a elevável, tinha que jogar fora. Então, assim, e me arrependo de ter feito isso, porque havia uma ignorância da minha parte, meio uma perseguição mesmo. Hoje, entendendo por que existe a iconografia na igreja, eu já consigo já respeitar. Mas tive, tive muita dificuldade, sim. E como foi falado ali pelo Nelson até, na missa, todas as missas rezam-se pelo Papa e pelo Bispo, mostrando a unidade que a igreja tem mundial. Então, mesmo a igreja sendo mundialmente unida, vão ter práticas que algumas pessoas fazem, que é como eu disse, não é ensinamento da igreja, mas o ensinamento da igreja sobre a iconografia, sobre as imagens, hoje eu consigo entender e consigo respeitar. Mas já tive muita dificuldade, confesso aqui, sim. E vamos só aqui terminar. O Templário falou que o nome dele é Leandro Almeida. Anota esse nome aí, vai falar com o Jefferson, converte teu primo, rapaz. Brincadeira, Leandro. Fica na paz. E aqui o Alisson, ele diz que nós dois somos únicos da igreja Adventista que lhe gosta. e é porque vocês estão em outro nível. Vocês, sim, são verdadeiros cristãos. Eu vou falar, Alisson, tem uma frase dela em lá? Eu acho que... Eu não estou te ouvindo, William. Está travando tudo. Eu não estou ouvindo o William. Vocês estão ouvindo o William? Para mim, ele está travado ali na tela. Eu vou falar assim, tem uma passagem da Ellen White, tem um livro que se chama Eventos Finais, e nesse livro de Eventos Finais ela diz que há pessoas sinceras que se entregaram a Deus em todas as igrejas, em todas as denominações, tem pessoas que fazem parte do rebanho de Cristo. Eu não vou dizer que eu sou mais santo, pô, estou cheio de pecado. É que nem Paulo diz, né, cara? Os pecadores eu sou o pior. Faço muita besteira, eu erro bastante. Então, é complicado, assim. Eu não gosto de me pôr no outro mundo. Tem um pastor uma vez que quando um aluno, um colega meu foi bajular, o pastor, o pastor respondeu para ele assim, ó, o diabo já me disse isso hoje. Porque a gente tem que entender que a gente é pecador, que a gente erra. Hoje vocês podem estar entendendo, e na manhã pode ser que eu esteja num dia ruim, eu fale besteira também. E assim, ó, nesse nível aqui horizontal de seres humanos, a gente vai se machucar, a gente vai se agredir, tudo, mas a gente tem que entender que a caminhada é para o mesmo lugar. Fala, William. Eu gostaria de colocar duas coisas, até com muito respeito, a irmã Maria ali, ela escreveu, Maria dos Santos, ela disse assim, que ela reza por nós, nossos irmãos separados. hoje, hoje, pelo que eu conheço da igreja católica, eu não me reconheço como irmão separado, entendeu? Esse muro da separação tem que cair. Enquanto eu for ficando, sendo considerado separado, talvez eu nunca queira me unir. Mas, num momento que falam nossos irmãos e tirar a palavra separado, porque ela é excludente, deixa uma oportunidade aberta. e uma resposta para a Josefa, eu sei que ela brincou ali, ela falou assim, o pastor Wilton tem cara de quem gosta de quebrar a imagem. Não gosto, não. Você souber, eu tenho muito respeito, tenho muito respeito, eu tenho carinho. É que eu não posso mostrar, mas se eu pudesse mostrar e convidar você para vir na minha casa, você teria sido o contrário. Não posso falar mais nada, só isso. Não quero nada, eu respeito muito todo mundo. Tem uma, que que... Ah, fugiu o nome dela, está usando aqui o celular da mãe, dela. Ela diz, como vocês pastores entendem que a igreja católica, mesmo sendo diferente de vocês, mais influencia? E agora não entendi a pergunta. Você entendeu? Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Como que a igreja católica é tão diferente, mesmo assim, a gente se sente influenciado por ela? É o cristianismo. O cristianismo tem as suas facetas, as suas diferenças, as suas diferenças. E nós, como adventista, nós temos uma história muito curta dentro do cristianismo como denominação, talvez 140 e poucos anos. A reforma, desde 1517. mas o catolicismo tem 2.000 anos, então, a gente ignorar, desconsiderar isso, desconsiderar a patrística, a gente não está conhecendo o nosso nascimento, porque nós nascemos no mesmo ponto. os documentos votados em concílios anteriores à reforma é o que definiram que o cristianismo hoje que nós vivemos. Então, com certeza, essa influência é dada pelo cristianismo. Esse respeito, essa consideração por um tronco único, que é Cristo Jesus que fundou a igreja. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Claro, voltando ao que a Maria disse lá, em algum momento houve uma separação em 1517 com a reforma protestante, que não é culpa minha nem do Thomas, entendeu? Que foi uma reforma mais política do que religiosa. E aí, houve-se toda essa debandagem, toda essa criação de igrejas denominacionais que nós não somos culpados, mas que hoje a gente tenta viver essa unidade. E aquilo que eu falei, por que eu não sou católico? Eu já expliquei aqui, porque hoje a Igreja Adventista ela tem respostas para uma dúvida que eu tinha sobre o sábado. É isso. É isso. Eu também... Então, pessoal, acho que já deu aqui uma hora, 42 minutos, a gente vai encerrar essa live. Não esquece, compartilha ela. Obrigado, Mariano Santos. Também te amo em Cristo, viu? Que somos irmãos. Reze por mim. Tá bom? No seu rosário aí, por favor. Reze por mim, pela minha esposa Lívia, pelos meus filhos. E eu aprendo muito com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. São meus irmãos em Cristo. E vamos encerrando a live por aqui. Não esquece aquela inscrição, aquele joinha, tudo mais que a gente tem que falar aqui. Algum último recado, William? Eu só queria agradecer vocês que tiveram a paciência de ficar com a gente aí mais de uma hora e quarenta minutos. Espero poder voltar a fazer mais vídeos. E eu só quero terminar dizendo o seguinte, como o tema do vídeo era o pastor no Vaticano, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Conheci a sede da Igreja Católica, a Basílica de São Pedro, um pouco mais da história do cristianismo, a riqueza espiritual, litúrgica, a beleza que a igreja me mostrou. Eu saí muito impactado, muito feliz, não só eu, mas também a minha família. Eu só peço que você permaneça firme, porque a parousia está para acontecer. Jesus está para voltar e Ele voltará para a sua igreja. E Ele não quer encontrar uma igreja manchada no pecado. Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida no sangue do cordeiro. Converta-se a Cristo Jesus. Busque a santidade, mude de vida e lembre-se que hoje a gente encontra belezas como no Vaticano, como em Assis, como em Israel, mas um dia a gente vai viver num lugar onde a rua é de ouro, o mar é de cristal, onde não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, não tem lágrima. Quando Cristo voltar em sua glória, nós viveremos a eternidade com Ele e os seus santos para sempre. Que Deus te abençoe. Thomas, muito obrigado. Quem chegou agora, ajude a vaquinha da sogra. ficou ruim a palavra que eu ia falar, ia dar uma conotação, a vaquinha da sogra. A palavra não é legal, não é? Não fica bem, não é? Ajude na ajuda para a sogra do Thomas, por favor, ela está acabada. O link está na descrição aqui embaixo. O Inês, você sabe o teu arroba do Instagram? O meu, se você procurar no Instagram, Teologia21, o logo tipo igual do meu canal, você vai ver lá. Embora, eu vou falar assim, vou ser bem sincero, também, eu meio que abandonei, desde quando a minha sogra ficou meio ruimzinha, eu tenho me abandonado nas redes sociais, no Facebook, então nem vejo mais direito. O Ender, coloca o Ender aí com a gente, ao vivo. o Ender, tem como você colocar meus dados ali, por exemplo, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram? Eu não sei meu Instagram, cara. Entendeu? É a minha esposa lá que sabe, é o Will Livre, alguma coisa. Instagram, esses caras que não sabem o próprio Instagram, gente, é assim mesmo, é assim mesmo. Coloca o teu e-mail aí, escreve aí, WilliamOhio7, dia de ventista, do sétimo dia, arroba gmail.com. WilliamOhio, que é o estado onde eu moro, não é o raio que eu parto, não. WilliamOhio7, arroba gmail.com. E meu WhatsApp? Eu estou colocando aqui o do William. Coloca o WhatsApp. Já coloquei, o do William está aqui, a Oino também colocou, da jornada, já coloquei também aqui, estava procurando. Mas coloca o meu pessoal, sabe o meu pessoal ou não? Eu sou pessoal não, cara, agora você que fica postando na jornada também, né? Você fica fazendo... A jornada é o Andrew que cuida, eu nem olho lá, não conheço. Tem que começar a conhecer, mas... Pode seguir a gente em todas as redes sociais, eu ia falar sobre o Telegram, mas nosso STF tirou o Telegram do Brasil, então... Se você não tiver um VPN, você vai ficar sem Instagram, sem o Telegram mesmo. O William está mal ali, ele fez no sacrifício, a live. Então, pessoal, um abração a todos e até a próxima live. Um abraço, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.